...falar da gente, você entra no site, está lá o logotipo do cara, é desse tamanho. O benefício é desse, quando tem, porque a gente pensa na gente. Enquanto que o que não é intuitivo, pensar no cliente. Qual é o segredo de você ter um negócio de sucesso? Das duas. Qual é o segredo? Pensar no cliente. Quando você pensa no cliente, você está pensando no cliente e em você. Quando você pensa em você, você só está pensando em você. Quando você pensa no cliente, só no cliente, você vai muito mais longe com o seu negócio. Deu para entender? Só que isso não é óbvio. Lá no dia a dia você vai esquecer disso e você vai pensar em você. É um exercício de pensamento, você sair, meio que sair do seu negócio e olhar o negócio do ponto de vista do seu cliente. e enxergar como se fosse o seu cliente. Enxergar os problemas do seu negócio no lugar do seu cliente e não de dentro. Porque a gente tem tendência de defender o nosso negócio. O cliente reclama, não, mas não sei o que, começa a dar desculpa. Não, cara, se coloca lá no lugar dele. O Ari esteve no Vietnã, né Ari? Se a pessoa perguntar como é que foi, por mais que o Ari tente explicar, o Ari sabe como foi. E você vai tentar imaginar e não vai chegar ao nível de experiência que ele teve. Ok? E você tem que exercitar isso. Na publicidade, o que eu mais tenho visto são propagandas egocêntricas. Voltados para falar de você, da tua marca, que você é o melhor, que você tem o melhor produto e ninguém mais aguenta isso. E você vai ter que sair desse evento com essa visão quebrada, com essa ideia quebrada. De que o que interessa daqui para frente? Para você resolver o problema do seu cliente. Ponto. Fala para a pessoa que está do teu lado, resolva o problema do seu cliente. Essa é a sua preocupação. E aí, deu? Não, o cliente vai resolver o teu. Não é melhor assim? Não, o cliente vai resolver o teu cliente. Obrigado.